Olha o detalhe da renda num conjunto como esse, e é Barreds, um conjunto desse a partir? Olha, não para por aí, são vários modelos, são forrados, olha, uma coleção fantástica, vários modelos, todo dia tem novidade. A partir de quanto? 59,99 a gente tem vários conjuntos. Agora você não vai resistir, vai comprar vários, agora ao comprar dois ganha? Uma bolsa, gente, comprou dois conjuntos e ganha uma bolsa lindíssima dessa daqui. E é isso mesmo, Barreds, olha, você tem um tricô muito bonito, a partir de quanto? 14,99, uma coleção fantástica de tricô. E você sabe, né, Barreds, um dos principais shoppings, aquele bom gosto pra você ficar elegante, linda, arrasando nessa primavera e verão, é Barreds com certeza.